Neste ponto comercial no bairro Santa Maria da Codipe, em Teresina, um exemplo de empreendedorismo e determinação. Aqui o seu Antônio Bernardes envolveu a família no negócio que deu certo, produção de sorvetes e picolés. Nos freezers é possível confirmar a variedade de sabores e estilos. A experiência começou em 2009, na informalidade. Hoje é pequena empresa e com marca registrada no mercado, flocos de neve. E na história de sucesso da pequena fábrica, uma parceira tem sido fundamental, a agência Piauí Fomento. E o negócio deu tão certo que não parou mais de crescer. E um bom exemplo é esta máquina, que faz um sorvete na fábrica. É o mais novo investimento do seu Bernardes. Foi comprada graças ao investimento que ele obteve junto à agência Piauí Fomento. E o exemplo do seu Bernardes é hoje modelo na agência em termos de proporcionar evolução aos pequenos negócios. Seu Bernardo, mudou muito quando o senhor começou a fabricar picolé até hoje, em que o senhor fabrica picolé e sorvete e já distribui para até muitas cidades fora aqui de... Nós tínhamos dois anos informal, aí nós fomos atrás para registrar lá na Praça do Rio Branco, aí estava o projeto do governo do estado, empreendedor individual. Aí nós registramos, as empresas iam, aí em seguida o rapaz lá disse, rapaz, procura Piauí Fomento que vocês vão ter um empréstimo pequeno para começar o negócio de vocês. E nós fomos lá e deu certo. Peguei meu empréstimo pela primeira vez, foi R$ 2.000, paguímos em 12 meses e em seguida, quando nós terminamos de pagar, nós fomos lá e ele conseguiu mais outro R$ 10.000 para comprar uma nova máquina, que realmente é a que nós estamos ainda hoje, terminamos de pagar agora no final do ano e nós estamos precisando de mais investimento para comprar mais novos maquinários para ir para a frente. Se não fosse a agência Piauí Fomento, o senhor teria conseguido evoluir tanto assim? Não, eu acho que não, porque nós corremos para um lado, corremos para o outro, mas aí o único lugar que nós tínhamos foi o Piauí Fomento. Valeu a pena? Valeu a pena, porque a gente confia em Deus, é a melhor coisa que tem. E outra coisa também, nós pensamos em distribuir mais longe, sem ser no Piauí, outros estados. O senhor começou com um freezer, hoje são 15. É, comecemos com um freezer e uma máquina. Aí em seguida nós compramos mais outro e fomos comprando mais. Hoje nós temos 15 freezes e nós pretendemos ter muito mais. Em Teresina, os produtos flocos de neve estão conquistando o mercado. E dois pontos são referências nas vendas. Este quiosque, no Encontro dos Rios, ponto turístico de tradição na cidade. E neste outro ponto, na praça do bairro Itaperu, também na Zona Norte. A meta é aumentar a presença da marca no mercado. O seu Antônio Bernardes e a esposa, a dona Maria Lúcia, só falam em desenvolvimento e disposição para o trabalho. Graças a Deus, estou muito feliz e contente, né? É uma coisa que a gente começou com fé e com fé a gente vai chegar onde a gente está querendo chegar, com a ajuda de Deus. A senhora esperava que fosse crescer tanto assim e a senhora esperava que os resultados fossem alcançados? Com certeza, eu esperava. Eu fiz com tanta fé que eu estou vendo o resultado. A flocos de neve, na realidade, porque nós já estamos indo um pouco longe na cidade do Piauí e estamos querendo chegar mais longe de outros estados. Para informações e pedidos, anote o contato com a fábrica Flocos de Neve. 999-33-9973 e 988-83-8288 1099-33-9973